25 é natal, 31 é ano novo Já 25 tô sentando pau, eu não te atendei ou você saiba de novo Vem a direção, volta a via safada, olha essa nega com palma de todo Mas eu voltei o invento, 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 invento Olha ZW, invento no papo, como na via da tua sua mão Se você se põe, pede o gocoso, uma tampa na boca Pra que você não fosse uma garota, a manchera é como se manda o pão Fode com a parola, pra ser carruca na mão Na tampa, viroca, com a pau Na tampa, viroca, com a pau Fode com a parola, pra ser carruca na mão Mas e se eu te diga que nosso sucesso com a mulherada? Se você quiser, eu vou te dar o amor desses de cinema Não vai te faltar carinho por um assunto lá ao longo do dia Se você quiser, eu lavo tudo, vou pro mundo com você, meu bem Aonde o vento é brisa, onde não haja quem gosta A nossa felicidade Vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa Me chamaram de estrelas O que a gente precisa Tomar um banho de chuva, um banho de chuva E aí, Ginox E aí, Ginox Foda no Luba, Luba Vou tirar a mão do Luba Luba, Luba, Luba Luba, Luba Mas e se eu te diga que nosso sucesso com a mulherada? Se sumir pra vir pra não base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nóis vai foder no modo rádio Pra tudo buscar, tudo bota com vontade Ginox Ginox O clima é gostoso, o clima é gostoso O clima é gostoso, o clima é gostoso Foda bem baixinho O clima é gostoso, o clima é gostoso Foda bem baixinho Foda bem baixinho no ouvido daqui Quinto Vem pra igrejinha, querida Tu lá na caixa eu sempre avisto ela Taca perereca que o menor te atravessa Taca, 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 perereca que os menor te atravessa Taca, 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 perereca que os menor te atravessa Oi da travinha malada do Insta, vem pro mundo junto com as amigas pra descer na pica Me manda mensagem no app, fala só sacanagem, eu sempre pego viagem Se ajunta com as amigas pra dar sentada, abre flecha, perereca de jeito bom Gosto de fuder com ela porque ela tem o tom diferente que ela faz do que as outras Sempre que dois cabem ela vai no chão, abre flecha, perereca de jeito bom Gosto de fuder com ela porque ela tem o tom diferente que ela faz do que ela Eu tô, eu tô, eu tô no baile de lança na mão Terras amigas me deu condição Vinte, vinte, bubolado, comedor de piriguete Os profissionais na arte do sexo Pica de lado, toma, pica de lado, toma, cochi cochi catuca Tão bradão na onda, pica de lado, toma, cochi cochi catuca Tão bradão na onda, pica de lado, toma, pica de lado, toma Bota o pente, tira o pente, deixa ela assarrar Tão bradão na onda, pica de lado, toma, pica de lado Bota o pente, tira o pente, deixa ela assarrar 2-0-2-2, ela vem em mim Não me quer depois disso que tá fácil E eu bola do galodão De cantinho se esperando deixar Eu te pedi uma mamada E tu aceita Mulher, realizo Tudo que me pedi hoje Representa na sentada que eu tô iPhone 14 Mulher, realizo Tudo que me pedi hoje Representa na sentada que eu tô iPhone 14 Mulher, realizo Tudo que me pedi hoje Representa na sentada que eu tô iPhone 14 Isso iPhone 14, ela diz que não Seu cabelo eu puxo o fordinho Não tá tag, bota o fordão Isso iPhone 14, ela diz que não Seu cabelo eu puxo o fordinho Não tá tag, bota o fordão Isso iPhone 14, ela diz que não Seu cabelo eu puxo o fordinho Não tá tag, bota o fordão Eu voada todo dia Quero viver um pouco disso Fui um menino de casa Mas foi mó tempo perdido Por isso eu tô do jeito Que as bebê aprova De carrão do ano Nos traje fumando droga Final de semana Nós trava todas as casas Baile no TBT Cê sabe o chicote estrala Nós que para tudo não Na leste as bebê afirma Que nós tá comandando a noite da putaria Ela se envolve com estelionatário Que do camarote, papai do cabelo clonado Parabéns pra você, hoje é seu aniversário Hoje eu vou fuder essa famosinha de quatro Senta vai, safadinha Ela se envolve com estelionatário O que eu vou fuder com estelionatário E do camarote, papai do cabelo clonado Parabéns pra você, hoje é seu aniversário Hoje eu vou fuder essa famosinha de quatro Senta vai, safadinha Que tá aqui pra tá com a lida Troca de lança, dropada de barriga Me dá pra perda e me caçou a vadinha Quer ser minha pista? Toma de vermelho Passa na frente do bonde Jogando cabelo No Insta manda foto Na frente do espelho Espir gelo no copo Louca linda me mandando pra Tipo RD to com o Drip da moda Essas partes me amam, esses prêmios me acham foda Esse Rolex presidente conta as horas Essa poxa e maca não deixa gastar sola Minha cara de tralha deixa apaixonada As gata do Morumbi e as doa nada Esses picos sujos querendo que eu caia Eu sempre guiando por toda uma tocada É cinco canas, piscin com gelo de coco Foto pro Insta, só pra espantar invejoso Deixa os menor roncar, já que nós tamo com o tou O dentro da nave com cinco bandidas Só pra tacar os olhos É cinco canas, piscin com gelo de coco Foto pro Insta, só pra espantar invejoso Deixa os menor roncar, já que nós tamo com o tou O dentro da nave com cinco bandidas É cinco canas, piscin com gelo de coco Foto pro Insta, só pra espantar invejoso Deixa os menor roncar, já que nós tamo com o tou Se passa por a f光ça filha da p*** Putaria, sacanagem no banheiro do motel Eu sou canache, é cadela bebendo Jack de Bell Eu sou canache, é cadela bebendo Jack de Bell Eu sou canache, é cadela bebendo Jack de Bell Eu sou canache, é cadela bebendo Jack de Bell Cuidado com as amiga invejosa vira cobra Cuidado com as amigas Invejosa vira cobra Didi, ela te abraça A noite é uma galopa Galopa, galopa Galopa, galopa Didi, ela te abraça A noite é uma galopa Galopa, galopa Galopa, galopa Didi, ela te abraça A noite é uma galopa Mais uma exclusiva Do DJ Oficial Ritmo dos Mega AJ Knox Youtube.com Barra Ritmo dos Mega E ative as suas notificações De vídeo